E aí, você está firme no propósito de louvar a Deus sete vezes no dia? Então hoje a gente vai meditar no Salmo 71, versículos 16 e 17, que nos inspiram a esse louvor, essa adoração. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da Tua justiça e só dela. O versículo 17 diz, ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade e até aqui tenho anunciado as Tuas maravilhas. Que a gente continue a anunciar as maravilhas de Deus. Eu me converti lá para os 12, 13 anos de idade e desde então o Senhor tem me dado a oportunidade de anunciar as maravilhas dEle. E você, você tem falado também das maravilhas de Deus? E olha, juntas nós vamos falar das maravilhas que Ele vai fazer no Brasil. Você crê nisso? Então vamos continuar louvando, clamando e fortalecendo o nosso coração em fé e com louvor, para que a gente possa ver a grandiosidade da obra do Senhor no nosso Brasil.